A arte marcial é como se fosse uma religião. Por quê? Ah, é como se fosse, não é? Alguns países é, né? É. A China, cara, porra! No Japão lá, hoje mudou com a introdução do americano. Mas no Japão era obrigado a criança fazer o Karatê na educação física. Sim. Depois da guerra que os americanos tomaram conta...